Pan-Americana de Mountain Bike 2022, principais considerações, características e um pouco mais sobre os atletas que vão representar o Brasil. Fala entusiastas, eu sou Leonardo Silva. Nesse vídeo vamos falar aqui do Pan-Americano, que vai acontecer lá na Argentina, na Catamarca. É um Pan-Americano na modalidade XCO, também vamos ter aí na sexta-feira a modalidade XCC, tá? Então aí, trazendo as duas modalidades, as principais modalidades do Mountain Bike, né? Tanto aí, a gente acompanha a Copa do Mundo, a gente vê que lá também na Copa do Mundo tem modalidade XCC, tem modalidade de XCO. No Pan-Americano, que acontece na Catamarca, na Argentina, não vai ficar de fora a prova de XCC, que também acontece na sexta-feira. Para essa prova, o Brasil está levando aí atletas da Júnior, Sub-23 e Elite, tanto masculino quanto feminino. E assim, as outras categorias também. As categorias Júnior estão levando masculino e feminino. As categorias Sub-23, masculino e feminino também. Essa prova vai acontecer lá na Catamarca, onde a pista, ela apresenta ali, né? Algumas características que pode ser que seja comparado a algumas pistas aqui do Brasil. É um terreno um pouco mais solto, um pouco mais empoeirado, tá? E aparentemente, é um terreno mais técnico de se pedalar também, tá? Não é uma pista tão fluida como, por exemplo, é a pista lá de Araxá, né? Onde os atletas brasileiros estão acostumados a andar bastante. Essa pista, aparentemente, lá da Catamarca, é uma pista onde tem muita pedra solta, tem, às vezes, ali, regiões de muita poeira. Enfim, eu não tive acesso às imagens da pista, da volta completa. Mas, aparentemente, é um terreno onde os atletas brasileiros vão encontrar mais facilidade, mais ambientação para se pedalar. Com relação ao clima de prova, qual é o âmbito, qual é a consideração que eu trago aqui para vocês? A prova, como ela acontece na Catamarca, a gente também tem que parar para pensar que a Argentina está aqui do ladinho do Brasil, né? Bem dizer. E eles apresentam, por vezes, o mesmo clima que a gente aqui, né? Para a gente estar frio, obviamente, lá na Argentina também vai estar um frio razoável. Porém, uma temperatura, digamos que, adequada para que esses atletas possam competir, tá? As temperaturas, elas podem variar de 9 a 19 graus, 17 graus, entre hoje, quarta-feira, né? E até domingo. Então, aí, né? Sem riscos de grandes chuvas, até domingo. No domingo, por vezes, ali, né? Apresenta ali um risco de chuva, mas pode ser que durante a prova de sexta-feira não chova, porque na sexta-feira não estão aí apresentando riscos de chuva. Vamos ver qual que vai ser o cenário, como que o clima vai corresponder até domingo, para que os atletas possam competir uma prova no seco. Eu sou favorável a esses atletas competirem a prova no seco, porque eu acredito que fica uma prova mais divertida e uma prova muito mais dinâmica para esses atletas competirem no seco. Lógico que, né? Se tiver molhado também, fica uma prova talvez um pouco mais divertida e a gente consegue ver as reações desses atletas andando no molhado. O ruim, nessa ocasião mais específica, é que se eles andarem na lama, provavelmente vai estar bem mais frio e provavelmente eles vão competir molhados. Então, talvez isso não seja legal a moto passando. Para a performance desses atletas competir na lama já é um pouco mais difícil, sobrecarrega mais a bicicleta, a bicicleta fica mais pesada, a relação de marcha já não funciona tão ok, né? E a pilotagem fica afetada quando se está com muita lama, vamos dizer assim. Ainda junta que está frio, ainda junta aí a temperatura, estado diferente, enfim, estado físico diferente ali, né? Enfim, pode ser que isso mexa um pouquinho na performance dos atletas. Porém, quando se compete no seco, uma temperatura média ali, né? Que está entre 19 e 9 graus ali, essa temperatura ali, né? Talvez fique mais fácil para esses atletas competir, na minha opinião. Os principais nomes para essa prova, mais especificamente falando de brasileiros, eu já citei aqui, né? Que o Brasil vai contar com a presença dos atletas da Elite Sub-23 Júnior, né? Nessa prova, tanto masculino quanto feminino. Mas vamos destacar aqui, né? As participações dos principais atletas na Elite Feminino representando o Brasil. Temos Isabela Lacerda, né? Competidora que anda com a bike Scott. Também Letícia Cândido, tá? Que vai representar também o Brasil. De acordo com... Gente, essa consideração aqui é de acordo com a lista que a relação de convocados colocou, né? A CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo. Então, eles divulgam esses dados e esses atletas são convocados da Seleção Brasileira. Pode ser que um atleta ou outro ali, né? Pode ser que eles participam e tudo mais, mas a convocação são esses os nomes que eu estou falando para vocês. Essa convocação, ela saiu no dia 1º de maio, que são aí essas relações de prova, né? Para competir. A prova acontece, né? Esqueci de falar isso. A prova acontece do dia 25 até o dia 29 de maio, tá? Então, esse aí é os dias de prova que acontece, né? Lá... Aqui, o nome da cidade está até aqui, gente. São Fernando del Valle da Catamarca, na Argentina. Esse aí é o nome do lugar lá onde vai acontecer a prova, né? Então, tá. Então, no feminino, a gente tem a Letícia e tem a Isabela. A Letícia está pedalando pela Austin, uma bike ali, né? Que traz um pouco de referência da bike da Audax. É a mesma empresa, tá? E a Isabela Lacerda, vindo aí, sendo patrocinada pela Scott, com uma bike sensacional. Uma roda toda de carbono top. Isabela Lacerda, que toda a vida aí foi muito sesmada com o peso na bike. É importante, né? Para eles que são profissionais. Na elite masculina, temos aí o grande Henrique Avancini, tá? Que volta a competir no Pan-Americano, depois de um tempo em que Henrique Avancini aí, né? Teve um pouco afastado dos Pan-Americanos, justamente por conta dessa questão aí, né? De não ser compatível com a... Como se diz? Não ser compatível... Gente, me fugiu, não. Não ser compatível com a rotina dele de provas, né? Com o calendário dele, né? Também, né? A gente tem o Zé Gabriel, que pedala pela... O Dax, não. O Zé Gabriel pedala pela Odd, aquela bike top lá. Anda super bem naquela bicicleta. E o Luiz Cocuzi, pedalando aí pela Science Factory. A Science que traz uma bike azul, que também está muito top. Na Sub-23, Marcela Lima, tá? Essa Marcela Lima é a que está pedalando pela Groove. Teve um excelente resultado na Copa do Mundo do XCE. Então, andou bastante. Foi lá para a gringa competir. Sabrina Oliveira e Juliana Salvin Morgan. A Juliana... Ah, Gil Gil. Essa atleta aqui é uma atleta Sub-23, patrocinada também pela Science Factory, da mesma equipe do Cocuzi. Anda super bem. Tem uma relação muito estreita lá com a Pauline. Tem um vídeo da Pauline. A Pauline, a Frejot, ela é francesa e anda pela BMC Total 90. Anda super bem. Super campeã demais, ela fez uma boa participação aqui no... Ela participou aqui no Brasil, participou aqui no Brasil. Enfim, ela tem uma relação super estreita lá com a Pauline, enquanto ela esteve no Brasil, né? E tem um vídeo da Pauline em que a Juju andando junto com a Pauline, isso é bem legal. No Sub-23 masculino, estou um pouco embolado aqui, achei. No Sub-23 masculino, a gente tem a dupla, né? Que é sensacional essa dupla. Alex Malacani e Gustavo Xavier, ambos andando pelo Specializer. Soros, porém, Alex Malacani com uma bike mais personalizada lá da equipe que ele está representando, que é a Trinx, Trinx, não sei, Trinx, acho que é assim que pronuncio o nome da equipe de lá. É um nome mais difícil, mas eu estou colocando a imagem aí para você ver. No Júnior Feminino, a gente tem Luiz Eusébio de Souza. Eu, particularmente, ainda não sei quem que é essa. Eu vou pesquisar e vou colocar a foto dela aqui, tá? No Júnior Masculino, Lázaro de Jesus, sei quem que é esse rapazinho, anda super bem também, tá? Um rapazinho muito, anda muito forte. Coordenador técnico, isso tudo aí é o Cadu Polazo, né? Que está aí, Cadu, né? Carlos Eduardo Polazo Machado, que é um grande nome e está sempre levando e acompanhando esses atletas nos americanos aí da vida. Ele está desde a época do Rubinho, desde a época do Vando. Olha para você ver quanto tempo que esse cara tem as participações. Eu acho que tem foto deles. Henrique Avancini novinho, muito interessante. Gente, mas no mais é isso. Vamos aguardar para a gente ver qual vai ser o resultado da prova. Esses são os brasileiros que vão competir, né? E a prova promete, né? Por ser uma prova de XCO, né? Tem aí Henrique Avancini na participação. Tem o chileno também que está andando super bem. Vamos ver aí, né? Se vai aparecer talvez algum colombiano, algum argentino também na prova para dar um pouco mais de trabalho para esses brasileiros que aparentemente são os brasileiros aí, né? Que estão andando muito forte. Top 3 aqui, né? Do Brasil, né? Que é o Cocuzzi, o Henrique Avancini e o José Gabriel. Tem o Lloa também. O Lloa anda muito forte no XC. No XCC principalmente. Vamos ver aí qual vai ser o resultado dele. No mais é isso. Espero que vocês já tenham gostado desse vídeo. Forte abraço. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aqui ajudar o canal a crescer. Se inscreve aí. Bora para cima, galera. Valeu. Tamo junto.